Psicoterapeuta e também escritor, Augusto Cury esteve ontem na cidade de Campina Grande. Vamos lá falar com o Valério. Crianças e adolescentes estão sendo saturadas de informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E esse excesso de informação, ele produz uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. As crianças estão agitadas, irritadiças, não se concentram, repete os mesmos erros e muitos médicos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade. É muito importante que nós possamos educar crianças e adolescentes para serem pensadores e não servos. E também é fundamental que os pais não deem presentes em excesso. Quem dá presente em excesso pode mexer com os mecanismos endorfínicos do cérebro, levar crianças e adolescentes a precisarem de cada vez mais produtos, mais presentes, mais celulares, para terem migalhas de prazer. Infelizmente, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana ou uma depressão. E mais de 3 bilhões de pessoas, uma em cada duas pessoas, desenvolverá, infelizmente, um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão, mas síndrome do pânico, ansiedade, doenças psicosomáticas, anorexia, bulimia, drogas e assim por diante. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápido e coletivamente e não estamos alertas para isso. Segurar ou proteger a emoção é muito importante. Não apenas não cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de si, mas também entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida, entender que nós não devemos procurar ser o mais rico do cemitério, trabalhar por trabalhar, trabalhar de maneira extenuante, esgotar o cérebro. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional no leito de um hospital. Nós temos que ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional no leito de um hospital.